Estância turística de São Roque, história, ecologia e cultura, sítio Santo Antônio, Casa Grande e Capela de Santo Antônio, são patrimônios históricos, com uma beleza arquitetônica valorizada pela natureza. O Centro Educacional e Cultural Brasital, em uma antiga fábrica têxtil, com 10 mil metros quadrados de área e mata atlântica. Hoje abriga os departamentos de educação e cultura e postos de atendimento público, o esqui Mountain Park, a 1.200 metros acima do nível do mar, opções de lazer e aventura e vista panorâmica de São Roque, pista de esqui, circuito radical, teleférico, paintball, tobogã e playground para as crianças. A Igreja Matriz de São Roque, erguida no século XVII, é a maior dedicada ao santo no Brasil. As paredes e os vitrais retratam a vida e a obra do padroeiro da cidade. O roteiro do vinho para degustar a bebida e saborear as delícias da gastronomia, passear nos sítios, pesqueiros e plantações de uva. A Igreja Matriz de São Roque, erguida no século XVII, é a maior dedicada ao santo no Brasil.